Em nosso Deus Está toda a virtude Autoridade Provém de suas mãos Soberania Que excede A vida Sabedoria Sem fim Os céus aziam A sua justiça Os povos Contemplam sua glória Sua presença Derruba os montes E a terra se rende Ao Senhor Aleluia Reina o Senhor Vestido de glória E poder Toda honra Todo louvor Aquele que é e há de ser Cantem Em nosso Deus Está toda a virtude Autoridade Provém de suas mãos Soberania Que excede A vida Sabedoria Sabedoria Sem fim Os céus Alucinham A sua justiça E os povos Contemplam Sua glória Sua presença Sua presença Derruba os montes E a terra Se rende Ao Senhor Aleluia Aleluia Reina o Senhor Vestido de glória Quem é e poder Toda honra Todo louvor Aquele que é e há de ser Aleluia Reina o Senhor Amém